É, salve, salve rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui Estamos de volta aqui no Golfzeira Num Golzeira, né? Golzeira, tomamos um pau pro Golfzeira Rapaz Aquele vídeo lá eu vou falar, hein? Achei que eu tava na bota do Golfzeira Tava nada, hein? Rapaz do céu Golfzeira abandonou o Hornetão, cara Ali a Hornet tava fazendo ajuste ainda A gente não tinha finalizado o remap, né? O dia que o Golfzeira abandonou nós Não tinha finalizado o remap Mas eu acho que mesmo se a Hornet tivesse com o remap A gente não pegava, não Porque é muita diferença, né, mano? É 230 cavalos contra 102 Então é muita diferença Mas... Tamo aí num regime nervoso E se a gente consegue perder aí pelo menos Uns 15 quilos Se a gente conseguir perder uns 15 quilos Chegar pelo menos aí nos 95 quilos Né? 90, né? Chegar nos 90 quilos Perder 15 eu fico com 90 Se eu chegar nos 90 Aí eu vou testar a moto Porque ali eu acredito que seja o peso mesmo, né? Porque peso versus potência Todo mundo sabe aí que dá muita diferença, cara Muito diferença de pegar um cara leve com a minha moto E eu pesado, né? Então... Tô fazendo esse regime aí Pra ver se a Hornet anda Anda mais um pouquinho Um pouquinho a mais Porque eu acredito que se eu chegar nos 90 Eu vou conseguir dar 250 fácil, né? Porque eu já consegui dar 248 com o meu peso, cara Eu peso 105 quilos no momento Mas... E consegui dar 240 240 248 Então acredito aí que se eu tiver um pouco mais leve Eu vou conseguir um desempenho um pouco melhor Né? E é isso aí, rapaziada Tem que... Tem que... Perder peso agora Né? Fechar a boca E o problema de perder peso, mano É o seguinte A gente que tá acostumado a comer bastante A gente acaba sofrendo um pouco mais, né? Tipo, eu não sou gordão, tá? Eu não sou gordo Tipo, eu tenho 1,82 de altura Eu sou alto Então não dá pra ver Que eu tô acima do peso Mas eu tô Eu tenho que pesar pelo menos aí Uns 85 quilos Eu tenho que pesar Então eu tô com 105 Então eu tô muito acima do peso Mas pelo fato de eu ser alto Não aparenta tanto Mas agora é focar aí no regime Ver se eu consigo perder esses 15 quilos E fazer o teste E fazer o teste Um pouco mais leve, né? E é isso aí Beleza? Então é isso aí, rapaziada O vídeo só pra ver como é que vai ficar a câmera mesmo Beleza? É o ângulo aqui Que eu quero fazer um vídeo pra vocês aí Um vídeo com golzeiro na pista E é isso aí Fiquem todos com Deus Até a próxima Valeu e fui! Fui!